Todas estas crianças estariam em casa, muitas vezes sozinhas ou nas ruas, no contraturno escolar. Mas ao saírem de suas escolas, dirigem-se ao endereço da transformação. Rua, Rio de Janeiro, 383, Jardim Campos Elíseos. É aqui, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, que cada uma descobre talentos, valores... A gente brinca, a gente faz uns cabelinhos. Aqui a gente recebe muita educação para ficar muito inteligente. Faz tempo que você está aqui na LBV? Faz. Faz, você gosta daqui? Gosto, eu adoro. Por quê? Porque aqui todo mundo, cada um tem uma informática, o cinema, mexe no computador, joga futebol, pinta, nós vêm aqui para a biblioteca. Aqui as tias me tratam muito bem. Aqui é o lugar de brincar. E aqui eu tenho a oportunidade de fazer tudo o que eu preciso. E o que elas precisam é oferecido com qualidade. Jefferson, nos conte como são divididas as tarefas. Artes, educação física e cultura ecumênica. Oficina de arte e cultura promove atividades que trabalham as linguagens artística, corporal, verbal e escrita. ajudam a desenvolver a criatividade, os sensos de observação e de percepção e também a capacidade de se expressar. A gente faz um monte de coisa legal e é muito divertido. A gente desenha, a gente faz artes, a gente brinca aqui na biblioteca. A gente aprende a viver melhor, ter muito mais educação, te ajuda a vida toda, a disciplina, a aprender. Porque tem aí gente que não tem lugar para aprender e vem aqui porque ensina e aqui é de graça. No momento de brincar, brincadeiras e jogos pedagógicos possibilitam a criança desenvolver habilidades motoras, intelectuais e emocionais. Assim como a concentração, a autonomia e a socialização. É muito importante ter esse espaço aqui para eu brincar. Eu gosto muito daqui da LVV porque eu faço atividade. A gente faz muita atividade, aprende mais, ajuda lá na escola. O incentivo à vivência dos bons sentimentos e valores e a compreensão sobre seus direitos e deveres acontece na Oficina de Cultura Ecomênica. Aqui na LVV a gente aprende a respeitar os outros. A escola é para nunca brigar porque, tipo, se tivesse uma tábua, se você está nervoso, você ofende uma pessoa. Se você, quando você ficar nervoso, você bate um prego no martelo, numa tábua. Aí, depois que você tira, vai ficar uma marca. Isso que você deixa marcado na pessoa, com as suas ofensas. Como você queria ser tratado? Com, sem respeito ou com respeito? Com respeito, né? Então, você tem que tratar o respeito com as outras pessoas para você receber a mesma coisa das outras. Eu peço para proteger minha família, eu e todo mundo. Que proteja minha casa, que proteja minha família, tudo. Jesus protege a gente, né? É o nosso pai da humanidade, né? E ele nos ajuda a superar as coisas. Aqui, eu sei que eu estou na mão de Deus e de Jesus. E para não perder o pique com tantas atividades, a alimentação oferecida traz energia. Além de ser muito saborosa, não é mesmo, Gabriel? A comida aqui é muito boa. Aqui tem linguiça, carne, arroz, feijão, batata. Acreditar que no presente, você constrói com solidariedade um país melhor para todos. Muito obrigada para todas as pessoas que ajudaram bebendo. Porque elas são muito boas, adoram tudo isso aqui, ó. É muito bom. Ajuda a todos. Eu tenho amigos, brinquedos para não brincar, educação. Boas tias que me ensinam, uma boa alimentação. Eu sou feliz e me sinto muito bem aqui. Eu sou feliz e me sinto muito bem aqui.